Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas! Sejam todos bem-vindos a mais uma super transmissão aqui do Feirão Auto Show, diretamente do Shopping ABC, Avenida Pereira Barreto, número 42. É a live das 9 horas da manhã, pra você que tá na versão ao vivo aqui no Facebook. Facebook, página Feirão Auto Show Center Norte. Apesar da página Center Norte, ela é transmitida as três lives, né? De manhã, às 9, às 10, duas lá do Center Norte e uma aqui da ABC. Agora, pra você que tá acostumado aqui no YouTube, toda semana tem vídeo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e tocar o sininho pra você ficar ligado das lives que vão subindo e vão aparecendo por aqui. Você que tá na versão ao vivo, você, a partir de agora, use o chat pra você pedir o carro que você procura. Na medida do possível, eu com o meu parceiro Luciano, vamos atrás pra ajudar você. Por falar em Luciano, bom dia, Luciano, beleza? Ô, bom dia, Colovito. Bom dia a todos ligados aí em nossa transmissão ao vivo. Maravilha! Quem tá chegando por aí? No momento é a Priscila Tardes, tá nos desejando um bom dia. Ô, Priscila, bom dia pra você. Muito obrigado, tamo junto. Deixa eu aproveitar, fazer aquele esquema que eu sempre peço pra todo mundo, que é você que tá no Facebook, compartilhar a nossa transmissão, legal? Olha aqui, ó, a transmissão já tá aqui aparecendo pra mim. Você vai ajudar o nosso trabalho só apertando o botão de compartilhar com essa setinha aqui, ó. Pimba! Foi e ajudou, beleza? Olha aí, ó, o Rogério Calafi chegou, o Daniel Mendes, o Cleiton Martins, bom dia! Vamos começar com esse Up, Luciano! Beleza? Up Take pra você 2015, tem 92 mil quilômetros rodados. O carro tem vidro, trava, direção, manual, chave, cópia, laudo, 5% aprovado. Ele tá pedindo o valor de 33.500, tá abaixo da FIP. Aliás, ele tá até mostrando o laudo aqui, ó. Olha aí, ó, conferindo o laudo tudo certinho pra você. 33.500, tá legal? Se você se interessou, dá uma ligada para o Sérgio. O telefone dele é o 964-665-974. 964-665-974. Na sequência, nós temos esse Prisma LT 1.4-2016. O carro tá com 154 mil KMs rodados. 45 mil reais preço. Telefone do Daniel, telefone do Daniel, 11-950-22-1978. Anote, 950-22-1978. Prisma 2016, então, 45 mil reais, tá bom? Luciano, HB20. Comfort 1.6 completa, automático, hein? Segundo o dono, as revisões todas certinhas, estão até carimbadas aí no manual. Maravilha, 2017. 66 mil KMs rodados. Preço, anote, 56,5. Mandando abaixo da FIP, hein? Se você se interessou, liga para a Sala Tiel. Telefone ao 94745-8443. Anote, 94745-8443. Anora Nissan Marte, 1.0-2014-2015. 34,5. Ele manda o preço, 34,500, meus amigos. 34,5. Fecha negócio, Gabriel. Telefone, 9737-1978. 9788-9371-9788. Agora, na sequência, para você que está chegando, Shopping ABC, hein? Anote. Até as 13 horas estamos aqui. Spin LTZ 1.8, automático, hein? Esse é carro para a família grande, tipo Luciano. Sete lugares. 2018 ano, 99 mil rodou. Preço, 64,900, 64,900. Anote, Vinícius, 985-434929. 985-434929. Meus amigos, nós temos aqui um Ford Ka Sedan. Ele é ano 2020. Ele está com 99 mil rodados. Está pedindo preço de 49 mil. Você viu na placa certinho? 49 mil, fechando, hein? Se você se interessou, telefone 96590-3052. 96590-3052. Telefone, hein? Bora! Nito Mendes, bom dia! Cleito Martins, tamo lá! Bora, bora, bora! Agora nós temos esse ponto para você, 2014, hein? 89 mil KMs rodados. Preço, 27 mil reais, tá bom? Anotou 27 mil preço, tá? Se você gostou desse ponto, o telefone é 970-77-0041. 970-77-0041. Agora um Fox para você, 2015, hein? Esse Fox tem 40... Não, ele não tem quilometragem. É 45 mil preço. Ah, sim. Na sequência, daqui a pouco nós vamos lá. 45 mil preço, tá? Telefone 97308-8821. 970-308-8821. Olha esse uninho vermelhinho, Viva-se Celebration 2013-2014. Tem tudo isso que você tá vendo, olha aí, ó. Pintou? Boa! 143 mil rodou. Atenção, preço, 31 mil reais. 31 mil é seu. Rodrigo, ele atende no 994-77-5307. Anote 994-77-5307. Alô, galera? Chegamos nesse touro Friendo 1.3 Turbo. Ele é completinho, hein? 2022 é ano. 23 mil rodou. Preço, 121 mil. Olha aí, tá bonito esse touro, hein? 1, 2, 1 é seu, meu amigo. Gostou? Liga pro Zé Carlos. O telefone dele é 940-82-7890. 940-82-7890. Tá aí pra você a oportunidade de um Fiat Touro Friendo. Vamos chegar, vamos descendo esse corredor, senhor. Aqui, ó, pra quem vem pro feirão, ó, praça de alimentação completinha. Inclusive, tá rolando hoje nesse calorzão açaí. Bom demais. Olha o pessoal dando tchau, que beleza. Bom, conversar aqui. Bom dia, chefe. Tamo na área. Vamos mostrar seu carro? Claro. Fala do seu carro aqui pro pessoal que eles tão ouvindo. É um Yaris 2022. Com 88 mil. Valor, 82 mil. 82 mil? É. Tem alguma coisa a fazer esse carro ou tá zeradão? Não, não precisa mexer em nada. IPVA como tá? Tudo pago. Tá, 100% pago? 100%. Beleza. Vamos falar seu telefone? É, 011, é 911, é 911, é, desculpa, é 911, 981, 3627. Beleza, repete mais uma vez. 911, 981, 3627. Maravilha. Muito obrigado, tá? Daí a oportunidade, então, de um Yaris pra você. Vamos lá, olha aí. Olha aí, Luciano. Chegamos na raridade, meu amigo. Monza 1992. Olha aí, ó. Tem trio elétrico. 38 mil. Que que é isso? Rodados apenas. Tem placa preta, hein? Olha aí, detalhe. Placa preta. Monza com 38 mil. Bom dia. Você que é o dono desse Monza Bonito? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá zeradão, né? Tem nada pra fazer esse carro, não, né? Só pode te apagar. Oi? É só pagar. É isso aí. O que que tem a fazer? Só pagar. Tá bom. Então, se eleva, valeu 70 mil, essa máquina é sua. Tá bom? Então, liga no 943-460992. 943-460992. Bora. Tá vendo? Tá contrário? Vamos ver. É. Parou contrário. Depois, se você quiser arrumar pro pessoal ver, você pode ver. A placa. Ei, vamos. Não preencher a placa, mas vamos lá. Bom dia. Qual é o seu nome? A dele. Fala do seu carro aí pro pessoal. A HB20 é 1.0, o Comfort Plus, certo? Ano 2017. Aham. 17, 17. Tá com quantos quilômetros rodados? 56 mil quilômetros rodados. 56 mil rodados. Tá pedindo quanto? 52,5. 52,5. Tá bonito o carro. Pintura 100%. Tudo à prova. Bacana. O seu telefone, por favor. É o 11, né? 9-73-95-365. 7-8-2-8. Repete. 9-73-95-38-2-8. Maravilha. Ó, vou te dar uma dica. Depois, se você estaciona ao contrário, que aí o pessoal vê o carro de frente, que é o melhor. Tá bom? Ver a placa, tudo certinho. Né? A gente dá as dicas pra ajudar os vendedores aqui. Vamos lá, meus amigos. Olha esse casinho completão pra você. 2003. 171 mil quilômetros rodados. Preço, 12 mil reais. Atenção você, que tá precisando de um carro mais em conta. Tá com o bolso meio apertado agora. E começo de ano é duro. É tanto ir, né, Luciano? É IPTU, é IPVA, né? Que beleza. Ou como diria a Calapérez, é escola. Tô brincando. Escola. Vamos lá, Cláudia. Atendido 9. 6, 5, 5, 4, 8, 9, 2, 7. 9, 6, 5, 5, 4, 8, 9, 27. Vamos nesse Ronda Fit. LXL Flex 2011, 2012. 189 mil rodou. Preço, 40 mil e 600. Tinha, olha, tinha pedido 41 mil. Tirou o milzão. Agora, 40 mil. Misael, atendido 9. 9, 1, 8, 3. 15, 56. 9, 9, 1, 8, 3. 1, 5, 5, 6. Olha aí, chegamos em mais um Uno pra você. Mais uma oportunidade. É seu? Não, só tá olhando. Então, com licença, a gente tá ao vivo aqui. Uno Vivácio, 1.0 completo. 2016 é ano. Tem manual, chave reserva. Laudo tá pedindo 33, 600, tá? Ele é 1.0. Nivaldo, atendido 9, 40, 02, 15, 91. Repito, 9, 40, 02, 15, 91. Vamos andando aqui, Luciano. Vamos chegando. Deixa enquanto o Luciano vai se aprumando. Deixa eu ver quem tá na área aqui, ó. Deixa eu dar alô pro Ronaldo. Valdir Veríssimo. É isso, beleza? Edinaldo Santana. Claudinei Martins dando bom dia, bom dia, bom dia. Palio pra você, Economy Celebration 1.0 Fireflex. O ano é 2010. 130 mil rodou. Preço, 23,300. Olha, tá bonito esse carro, hein? Tô falando, olha aqui, olhando aqui, tá ao vivo. Não sei se na câmera dá pra ter essa noção, tá bonito. 23,300. Pode ligar pro meu xará, Ricardo. 9, 9, 2, 5, 1, 5, 4, 2, 6. 9, 9, 2, 5, 1, 5, 4, 2, 6. 23,300. Mas nós temos aquele... Calma, 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 calma. O Sambariló, vem com a arrecadão. Liga, xará. Se o cara chegar, fala, eu faço 23 no Pix agora. Pode levar. 23, então, agora, hein? No Pix, tá bom? 23, manda embora. Vamos lá. Chegou agora. Aqui é Sambarilóvi, meus amigos. Vamos lá. Olha essa Meriva pra você. Max 1.4 Flex 2011. 150 mil rodados. Preço, 29.600, hein? Nivaldo também. É mesmo? Não, a Nivaldo é outro. Eu vi o nome de Nivaldo ali. 9, 40, 02, 15, 91. 9, 40, 02, 15, 91. Vou mostrar esse vermelhinho aqui, Luciano. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Fox 1.6 Flex. Completão. 2014. Tem 99 mil rodados. Preço, 39,5, hein? Olha aí, mais um carro bacana do Teodoro, hein? Documentação ok. O licenciamento tá pago. O laudo cautelar tá ali pendurado, aprovado. Teodoro, 9, 4, 2, 4, 1, 4, 9, 9, 3. 9, 4, 2, 4, 1, 4, 9, 9, 3. Mais um vermelhinho aqui, esse aqui é um Peugeot, 207 XR 1.4, 2012, 2013, 94 mil rodados. Preço, 21.900, olha aí, 21.900. Tem baixa quilometragem, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, trava elétrica. Liga no 957-940-122. 957-940-1, 22. Esse agora é o Nissan Marte, pra você, 2015 e 2016. 82 mil rodou. 39,5 é preço. 39? 39. Desligar agora, 39? 39. 39 e manda embora, hein? Ligou agora, vou passar o telefone Ademar, 991-14-6278. 991-14-6278. Pessoal, aqui é a nossa vaga VIP, tá? Aqui, ó. A bandeirola aqui, ó. Vaga VIP. Tirou foto? Fiquei bem? Aqui é o seguinte, ele é o tipo de ingresso diferenciado que dá algumas vantagens pra você, ó. Tem mesa, cadeira, o carro fica destacado e todos os carros, como eu falei, ganha anúncio na rádio e, além disso, ganha também, aqui na live, a chamada. Então, você que quiser vir pro feirão, tanto aqui como em São Paulo, toda segunda-feira no autoshow.com.br, abre ingresso na vaga VIP pra você comprar lá. Então, vamos começar mostrando aqui os carros da vaga VIP. Começamos com essa Land Rover Discovery 4, raridade 2011, hein? 117 mil quilômetros rodados. Preço, 105 mil. Detalhe, hein? Blindado, hein? Hoje em dia, não é coisa de bacana, não. É segurança mesmo, que o negócio tá feio, cara. Tem que andar blindado, ó. Você já vai levar um carro blindado aqui pra você por 105 mil. Se você interessou nessa Land Rover, 96526-8084. 96526-8084. Vamos para mais uma oportunidade da vaga VIP. É um Peugeot 408 Alure automático 2.0. 2014 ao ano, 92 mil quilômetros rodados. Preço, 38 mil reais. Carro do Renan, tá revisado e tem kit multimídia, tá? Telefone do Renan é o 992929155. Anote. 992929155. Agora é a vez de um Golf Variante Turba, hein? Esse aqui é top da categoria. 2016 é ano. Olha a KM, 110 mil. Na VIP vale 83,5. Hoje, 79,5. Tem teto panorâmico. Olha lá, detalhe no teto. Pra você descer nas curvas da estrada de Santos. Dando a mãozinha de MIS pra fora do carro. Márcio, atende no 947173125. 947173125. Se você gostou dessa máquina, chegamos pra mais uma Fiat Toro 1.8 Endurance Automática 2020, hein? 86 mil quilômetros rodou. Preço, 85,900. Tá abaixo da FIP. Na FIP vale 91,800. É carro do macho, hein? Anote 947173125. 947173125. Na sequência, nós temos o carro do Fábio. É uma EcoSport 2015. 83 mil rodou. 54,5. Preço, 2.0 esse carro, hein? 54,5. Fecha negócio. Fábio, atendindo 9. 92077468. 92077468. Vamos continuar na vaga VIP. Porque agora nós temos esse Jeep pra você. Estou chegando pra mostrar mais uma máquina. É um Jeep Sport 1.8 Relegate completo, hein? 2016 é ano. Olha a quilometragem. 53 mil rodou. Preço, 67,67 mil. Rafael, atende no 9. 16, 23, 13, 13. 916231313. Liga pro Rafael pra você fechar esse Jeep. Carro bonito. Mais um carro mostrado. Vamos lá, meus amigos. Pra você que tá chegando agora. Shopping ABC. Até 13 horas. Todos os domingos aqui, hein? Rio Daicreta. Multimente. Único dono. 2022. 27 mil rodou. Preço, 138 mil. Olha aí, ó. 138 carro do Marcos. Aliás, o interior dele tá lindo, Luciano. Se você conseguir mostrar. Olha aí, ó. Todo personalizado. Os bancos. Bacana. 9, 7, 8, 6, 4, 3, 6, 12. 9, 7, 8, 6, 4, 3, 6, 12. Liga pro Marcos. Olha aí, mais um carro. Esse aqui, cadê? Acho que vendeu. Vendeu esse carro? Tá sem placa? Então, vou fazer a preparação ao vivo. Vem cá, vem cá. Quem é o dono? É esse. É esse. Eu vou ao vivo aqui. Dá licença. Aqui, ao vivo. Ó, vem cá, Luciano. Mostra a placa aqui, ó. HB 20, 2019. 51 mil rodou. Preço, 68 mil. Bora puxar a placa pra mostrar o carro, hein? Telefone, 9, 4, 7, 5, 1, 6, 7, 0, 7. 9, 4, 7, 5, 1, 6, 7, 0, 7. Gente, obrigado que nós estamos ao vivo aqui. Tem que ser rapidinho aqui. Vamos lá. Agora, vamos continuar ali, ó, na vaga VIP. Ó, pessoal, aqui quem vem pro Feirão, tem serviço de vistoria, tudo aqui no Feirão. Então, o Feirão é um lugar completão pra você fazer um negócio com segurança. Essa é a marca do Feirão. Segurança. Tá bom? Opa, daqui a pouco a gente vai lá, ó. Renegade 1.8 Flex. Automático. Tem banca em couro. Multimídia, único dono. 2020 ano, 37 mil rodou. Preço, 77,5. Tá abaixo da FIP. Se você gostou, o Luiz atende no 9. 9, 5, 40, 6, 1, 4, 2. 9, 9, 5, 40, 6, 1, 4, 2. Ainda a vaga VIP. Ih, esse tá sem placa, hein? Será que já foi, Luciano? Vendido? Vendido. Então, vamos na hora. Você tá vendido? Olha aí, vai comprar. Você comprou? É. Você veio de onde? Eu venho lá de Passo Fundo, ó. Você só veio pra comprar no Feirão. Você acompanha, então, o Feirão faz tempo. Faz anos já que a gente vem. Tá vendo? O pessoal vem de fora pra comprar. Vem vender seu carro aqui, ó. Vai pra Passo Fundo, Rio Grande do Sul, nesse carro. Que beleza. Vamos lá, aqui, ó. Ford Focus Titânio. 2015 é ano. 119 mil. Rodou. Preço, 50 mil reais. Carro do Renan. Anote o telefone do Renan aí, ó. 99990907099999070. E essa aqui, hein? Essa Mercedes aqui. É o Audi. Aliás, o Audi tá ao contrário. Audi o A3 Sedan. É, eu falei. Mas eu consertei. O cérebro, olha, tava bugado. Audi o A3 Sedan 1.4 2014. 125 mil rodou. 71 mil é preço. Carro do Cassiano, ó. 996-610325. 996-610325. Telefone. Olha o Prisma, Luciano. Tem placa. Ah, não foi vendida. Achei que tava sem placa também. Prisma LT 2016. 107 mil rodados. Ar-condicionado, MyLink, câmera de ré. Preço é esse aqui, ó. 44,5. Telefone do Vitor. 953436171. 953436171. Vitor, atende. Olha o Fusca e Tamar, Luciano. Fusca e Tamar. 1995, hein? Só 50 mil rodados, hein? É seu? Esse 50 mil. Bom dia, qual que é o seu nome? Bom dia, Sérgio. Bom dia, Sérgio. 50 mil originalzão? Original. Que beleza. Tá bonito esse carro. Você não tá com dor no coração, não? Na verdade, se eu vender, acho que não consigo ter outro, né? É, tá bonito. Tá bonito. Tá pedindo quanto? 55 mil. Olha aí, 55 mil Fusca e Tamar, 95. Tá com quantos KM mesmo? 50 mil. Nossa, tá novinho. Novinho, novinho. É, dá pra perceber o carro tá bonito. Olha aí pra quem gosta de colecionar aí, ó. Esse Fusca tá lindo mesmo. Olha aí, detalhe, funilaria perfeita. Tudo perfeitão. Olha as rodas. É uma roda o que é essa? Essa é da Saveiro Surf. É da Saveiro Surf, olha aí. Por isso que eu vi que é uma roda diferenciada. Tá bonito mesmo. Fala o seu telefone. É, código de área 11 994050208. Repete. Código de área 11 994050208. Boa sorte. E aí, o Fusca e Tamar. Tá bonito, hein, Luciano? Tá bonito esse carro. Até eu ia... Deixa eu tirar essas cascadas e vai ser fusqueta pra mim. Vamos lá, meus amigos. Sim. Ah, não. Eu pensei que tava sem placa. Mas chegou aqui. Deixa eu puxar a placa. Puxar a placa aqui. Pra gente ver melhor. Aqui, ó. Honda Fit EX. Automático 2011. 176 mil rodados. Piloto automático, ouvido, trave, banco em couro. 41 mil preço, Valdir. Pera aí. Para tudo. Ele falou o seguinte. Que sem quem ligar da live, 40 mil. Mande embora. 40, cravou. Vai ter que ligar agora, beleza? Tô esperando. 9, 90, 18, 08, 88. Anote. 9, 90, 1, 8, 08, 88. Não vou falar pra ninguém que ele tá fazendo 40. Aê. Vai que vende, né? Boa sorte. Valeu. Vamos lá. Vamos entregando, né, viu? Vai que o cara vende, né? A gente ajuda aqui. Vamos chegar, meus amigos. Ainda vaga VIP. Pra você, Ford EcoSport SE 1.6. Esse é 2013. Tá com 127 mil rodados. Preço, 48 mil. Carro do César. Telefone é o 58-18-59-59. 9, 5, 8, 8, 8, 8, 5, 9, 5, 9. César. Tá bom? Bom domingo. O Balduinho tá mandando um bom domingo pra gente. Valeu. Anderson Marques. Balduinho tá na área. Recanto Costela. Epa! Recanto Costela? Costelinha lembra o quê, Luciano? Churrasco. Churrasco lembra restaurante? Se você é do restaurante, manda umas perguntas que a gente aceita E aí, garoto Vamos lá, Nibus Highline 1.0 2021 Vai que, né? Vai que o cara convida a nós para você numa costela lá, né, Luciano? Você não vai, não? No 0800 Aí Tem que dar 108 quilos Filipe, atenta, 9, 50, 51, 59, 37 9, 50, 57 Air Sport EC 2015 EC 2.0 e Titânio Flex 62 mil quilômetros rodados 59, 900 preço Telefone 989040060 989040060 Rapaz, tá calor, hein? Tá calor aí, Luciano? Rapaz, o negócio tá quente mesmo, hein? Vamos chegar aqui ao vivo Deixa eu mandar um abraço para um amigo meu que tá vendo a live Delfim Portuga Da Super Anos 80 Tamo junto, meu parceiro Olha aí Nibus Highline 1.0 200 TSI Automático Flex 4 Portas 2022 é ano Único dono 27 mil rodou Tem tudo isso que o Luciano mostrou, meu amigo Preço 117 mil 117 mil Beleza? Adriano Atendido 9 9276 7654 O Renato está perguntando Cadê o Faustão? É o Faustão da Band? Ou é o nosso Faustão Fazan? O que você acha? O senhor da Band está internado Se é o Faustão Fazan Ele está em São Paulo Certo? Ele está fazendo lá em São Paulo E olha Há mais de dois anos É esse talhada que está fazendo a live aqui Tá bom? Vamos lá, meus amigos Fit LX 2009 111 mil rodados Preço 39,500 Tá aí pra você 39,5 Esse Fit LX O Fernando Atendido 9 8698 2025 98698 2025 E esse aqui está vendido? Deve estar vendido Não tem nada anotado Então vambora Quando os caras tiram a placa É porque vende, né, Luciano? Vamos chegar nesse aqui, ó Aqui, ó Chegou esse Fiat Toro Vulcano 2.4 Flex 2018 ano 77 mil rodados Preço 99 mil reais Carro do Fábio 9,4996 2303 9,4996 23,93 O senhor, a gente colocou uma tendência ali Que a gente pode mostrar qual é o carro que você falou É uma Duster? Mas quem que é o amigo? Quem que é a irmã? Aí, é o nosso amigo que mandou o abraço pra irmã Pronto? Bom, chegamos a essa aqui Então é uma Duster pra você Único dono Autentica 1.6 Automático Completo IPVA Pago Licenciado Freios e baterias novas 2019 ano 57.600 km rodados E o preço 71 mil reais 71 mil Tá bom? Altaíra Atende no 9 9366 9904 9 9366 9904 Vamos chegar nesse aqui Quem que é o dono é? É vocês? Não? São Peugeot 208, certo? 1.6 2022 50 mil rodou Preço 59,900 Completo Flex Tá bom? Se você se interessou Telefone 9 4722 18 28 9 4722 18 28 Honda City EX Luciano 1.5 2019 70 mil rodados 75 e meio José Atende no 9 8789 80 21 987 89 8021 Ô Luciano Quem mandou aqui um abraço Foi o Roberto Marques É ele que mandou o abraço para o irmão Achou? Tá bom? Obrigado Ele que pediu Deus te abençoe Vale o íquim 1.6 Completinha 2012 Anos 154 mil KMs rodados Preço 31 E 800 Tá bom? Olha aí detalhe Que o Luciano tá dando Telefone 98150 8690 98150 8690 Tá aí agora Na sequência O Renault Lopes Pression 1.6 2017 155 mil KMs rodados Preço Preço 41,5 Tá bom? Detalhe do carro Pra você Funilaria 100% Carro tá bonito Se você Ata aceitando Troca Por moto É isso Mas tem algum Model Específico Scooter Scooter Atenção Pessoal Às vezes Aqui tá ao vivo Né pessoal Atenção Você que tem Scooter Tá aceitando No esquema Tá bom? 41,5 Beleza? Se você se interessou O hipólito Atende No 940 10 7790 94010 7790 Pra dar Um bom negócio Esse aqui Esse aqui É o cara Que errou O anúncio Da rádio Feira Quase que me Fartou Eu falei Esse carro Não é possível Ele foi pra Marte E voltou Esse é um Palo Esporte Super novo 2014 Olha aí 83 mil O cara tinha Botado 800 mil Eu falei Não é possível Um carro 800 mil 83 mil Rodados Raridade Tá pedindo 47,5 47,5 Tá bonito Por isso que eu falei Achei estranho Que ele tá muito bonito Esse carro 83 mil Rodados 47,5 Se você gostou Liga pro Rogério Eu vou pedir Luciano Pra você mostrar Lá dentro Olha os bancos Todo esportivinho Esse carro 93427 886 93427 8862 Agora Nós temos Um Fiesta 2013 Tem vidro Trava Porta Mala Elétrico Alarme Original Manual Do proprietário 2013 Ano 25,5 É preço Tá bom Telefone É o 98537 0509 Anote aí 98537 0509 Vamos chegar Nesse aqui Luciano Um creta Agora na oportunidade 2019 Quem é o dono Bom dia Qual é o seu nome Marcelo Fala aí Tá com quantos KM 51 51 mil Olha aí Que beleza 51 51 mil Vindo pro carro 51 mil Zerou agora Né Tava com 5999 Isso aí Isso aí ó 51 mil Rodado Carro 2019 Segundo dono Tá pedindo Quanto 93 e 93 e 93 e PVA Pago 100% Pago Tá bom 93 e Se você gostou Liga no 98926 3226 98926 3226 Luciano Pra cá A gente Mostrou A gente Tava Vindo Uma Direção Acho Que Esse É Quem Preço 59 990 Marcelo Atende No 9 10 60 99 00 9 10 60 99 00 Rapaz Tá acontecendo Você escutou? Alguém Alguém Um berro aí Acho que aqui A gente Mostrou Né Luciano Esse New Fiesta Não mostrou? 1.5 SE Manual Completo 2015 15 Ano 92 Mil Rodados 40 Mil E 400 40 Mil E 400 Beleza? Lindeberg Atende No 95 24 8 82 99 5 60 48 82 Agora Nós temos Esse Spin Esse Spin 1.8 LT Automática Completa Banco Em couro 2019 Ano 71 Mil KMs Rodados 63 43 Mil É preço Carro Do Ronaldo 9 8 5 8 3 8 3 9 1 9 8 5 8 3 8 3 9 1 Acho que aqui Que a gente mostrou Vamos lá mais pro fundinho Vamos chegar lá Porque esses aqui a gente já mostrou A gente está fazendo uma direção contrária Até pra quem vem vender o carro Não achar que a gente vai pro mesmo lugar sempre Esse não mostrou né Luciano Olha essa Paraty Pra quem curte um carro mais velhinho É 90 1990 Paraty Ar quente Desambassador 16 Vou fazer a pergunta aqui né Divulgado do diabo né Que o pessoal está assistindo Quer saber né Sim Mecânica como está Está zerado Tem cuidadinha Tudo em ordem 16 900 Olha aí Então mecânica 100% Tá Se você se interessou nessa Paraty 16 900 Telefone ao 96700 588 96700 588 Vem pra cá Luciano Esse Sandero não né Já mostrou já Não Sandero Expression Completo 1.0 2019 2020 Tá com 60 mil Km rodados hein Tá pedindo 43 mil reais Está abaixo da FIP Se você se interessou É O telefone do Vitor 99675 6387 99675 6387 Cadê Alguém falou do HB20 ali Luciano Vermelha Falou que nós passamos Com uma HB20 vermelha Onde é Luciano Ah já mostrou Então depois você volta A fita que a gente já mostrou né Vamos lá Vamos chegar nesse aqui Luciano Esse aqui é um Ford Ka 1.0 Flex Único dono 2010 2011 194 mil Rodados 17300 Só mais um carro Abaixo dos 20 hein Fernando Atendido 9 91518035 IPVA tá pago hein 100% 991518035 Esse Ford Ka Por 17300 Mais um carrinho aqui Vamos mostrar isso aqui né Você foi seco aqui Cobalt 2019 Cobalt 2019 68 mil rodados 65 mil é preço 65 tá Telefone é 947034668 947034668 Olha aí ó Luciano Astra Mais uma raridade aqui Virou raridade né O Astra né 2001 Esse Astra GL Completão 19.200 O Astra hein 994845447 994845447 Chegar mais nesse aqui ó Outlander 3.0 V6 2009 anos 144 mil Km rodados 50.900 Pra fechar negócio 986 83 5062 986 83 5062 Cadê o Onix Prata aí Cadê o Onix Prata Vamos mostrar esse Onix Prata aqui ó O pessoal já tá de zóia aqui ó Onix LTZ 1.4 Cadê você Luciano Ah apareceu Luciano 1.4 Completo Segundo dono 2014 98 mil rodados 45.800 Tem tudo ó As revisões ó Tocou Correia Vou pedir pra você dar um print Que você depois vê com calma ó Isso tudo ele já fez tá bom 45.800 Ele mora em Santo André Ou é Eliseu tá 994008425 994008425 45.800 Agora Luciano vou mostrar mais esses três pra gente encerrar a sequência Esse aqui é um Fox 1.0 2013 87 mil rodados Preço 35.900 O Celso atende no 9 95596458 99559 6458 A gente começou com esse ou não? Não? Caramba Deu um déjà vu Era outro up né Parecido até Up TSI completo 2016 79 mil rodados 49 mil reais Tá bom? Carro do Roberto 967424519 967424519 E pra encerrar Bom dia Você é o Geraldo Esse carro é um Fiat Siena Siena né 2010 Siena 2010 Tá com 122 mil rodados Rodou pouco hein cara Por ser 2010 122 mil Tá zeradão o carro Tem tudo isso aí ó Vidro elétrico Trava elétrico Engate Tô com pneus Tô novinhos Tá em precário Como ele falou Tem manual Engate Chega 25 e meio Tá Siena então 2010 Com 122 mil rodados 25 e meio Geraldo Atenido 9 89767364 9 89767364 Você mora onde aí Geraldo? Seção Bernardo Que vai O Jardim Veracruz É o Bernardo do Campo Beleza? Luciano Vamos entregar Porque chegando a hora Agradecendo a todo mundo Que participou Aqui Da nossa transmissão Miro Galdino João Silva Roberto Marques Renato Lopes Gilbala Um abraço para o Gilbala Ih Sumiu a tela Cadê Delfim Carvalho O que mais? Deixa eu ver quem tá por aqui Claudinei Martins Santos Bom dia Salve salve meus consagrados É isso aí Luciano Algum recado final? Eu tenho Dizendo que nós estamos todos os domingos Das 7 da manhã às 13 horas Lembramos que nós temos dois feirões simultâneos Aqui Shopping ABC Avenida Pereira Barreto 42 Antigo Map E lá em São Paulo No Expo Center Norte Não tem como errar Das 7 da manhã às 13 horas Pra você ter maiores informações O site é www.autoshow.com.br Repito www.autoshow.com.br Eu sou o Rick Colavito Até a semana que vem Valeu Luciano Vamos E aí